E aí, tudo vai com método, né? Qual que é a metodologia que você está utilizando? Porque, às vezes, o cronograma, ele diz, ó, tu tem que estudar física, tu tem que estudar matemática, tu tem que estudar biologia. O cronograma diz tudo, né? Aqueles cronograma lindo, maravilhoso. Cronograma de filme, né? Um cronograma, assim, perfeito. E aí, o cara sabe o que tem que fazer, só que ele não faz. Porque ele está ansioso. Porque ele está dormindo mal. Porque ele só pensa em comer alimentos ricos em açúcar. Alimentos hipercalóricos. Por quê? Porque o cérebro está gastando muita energia. E não tem prazer, não tem resultado, né? O cara estuda e não vê resultado, então o cérebro humano, não. Come uma pizza aí, né? Como uma pizza dá um estímulo dopaminérgico ali para o teu cérebro e resolve esse problema do prazer, né? E você tem aquele prazer imediato. Aí você fica viciado. Viciado em junk food, né? Que são alimentos ruins, são alimentos industrializados. Que tem várias substâncias que vão dar prazer para você. Que vão estimular, né? Tanto substâncias que vão estimular a tua língua para ter um sabor específico, né? Aí eles vão contrastar o sabor doce com o sabor salgado, né? O estímulo cerebral que esse alimento rico em açúcar, rico em calorias, gorduras, vai dar pra você, né? E é muito louco isso porque o nosso cérebro, ele é tão inteligente que quando você come um alimento rico em açúcar, rico em calorias, o que ele faz? Ele vai dar um estímulo de prazer maior. Ele vai estimular mais dopamina. Ele vai estimular mais serotonina. Pra quê? Pra que você coma mais esses alimentos. Então, quanto mais alimentos ricos em açúcar você come, mais prazer você tem. Porque o nosso cérebro, ele foi desenhado pra sobreviver. E não pra viver. Então, ele pensa na sobrevivência. Ele não sabe que você tem uma geladeira onde você estoca comida, que você tem milhares e milhares e milhares de quilo calorias dentro da sua geladeira, dentro do seu armário. Ele não pensa assim. Ele pensa hoje. Eu vou me entupir aqui de comida e amanhã eu não sei. E aí, ele memoriza, ele guarda esses alimentos ricos em calorias. o brigadeiro, a pizza, o hambúrguer. Ele memoriza isso. Ele guarda lá na memória dele. E aí, quando você tá estudando, você não vê resultado, porque passou um ano, passou dois anos, passou três anos, passou cinco anos e você não sai do lugar. Você tá indo de Fusca. Tá saindo do Rio Grande do Sul e indo pra São Paulo de Fusca. Você não tá indo de avião a avião, tu vai super rápido. Você tá indo de Fusca. E aí, você não tem resultado no teu estudo, você só tem feedback de dor. Você fica triste, você fica nervoso, você fica ansioso. E aí, eu tô assim, não, então eu vou comer. Aí, você come, você inflama toda a tua microbiota intestinal, você tem uma desregulação da tua microbiota intestinal, você prejudica o eixo intestino-cérebro, que, inclusive, é muito pesquisado hoje na neurociência. E aí, uma coisa influencia na outra, né? E aí, o cara não consegue render nos estudos dele. Ele estuda e não aprende. Pô, Léo, não tô aprendendo aqui, né? E aí, você acredita. Não, é que vai demorar três anos. Aí, quando o cara bota isso na cabecinha dele, não, vai demorar cinco anos. Aí, quando ele senta pra estudar, o cérebro pensa assim, não, eu não vou memorizar esse conteúdo aqui, olha o tamanho desse conteúdo aqui de matemática. Eu não vou guardar, eu não vou memorizar esse conteúdo, porque eu não preciso saber dele. Demora três anos, eu não preciso passar esse ano. E aí, o cérebro tenta, não preciso passar esse ano. Eu vou deixar aqui. Então, nem vou guardar esse conteúdo, nem vou memorizar esse conteúdo. Agora, e se a prova fosse daqui 30 dias, eu passaria? Entendeu? E se a prova fosse daqui 60 dias, eu passaria? Durante 60 dias, 60 dias, se eu tivesse uma estratégia de estudo, um passo a passo, que potencializasse o meu cérebro, em vez de eu ir de Fusca, eu vou de avião. Em vez de eu ir de Fusca, eu vou de Ferrari. Eu uso um veículo extremamente potente. Daqui 60 dias, será que eu passaria? Vocês entendem? Que muda a minha percepção? Tá, tô estudando aqui. Ah, eu vou ter prova só daqui 3 anos. Ah, eu tenho prova só daqui... Não tem problema, se eu não passar esse ano... Aí você perde pra você mesmo. Imagina um cara vai lutar. Imagina assim, UFC, né? Imagina um lutador de UFC. O cara vai lutar. Não, mas eu não vou ganhar essa primeira luta, né? Não, eu vou perder. Demora 10 lutas pra mim ganhar a primeira. Então, o cara vai treinar quando ele acorda de manhã, ele vai pra academia, ele vai pro ginásio fazer o treinamento dele. Ele já é um derrotado. Na mente dele, ele já perdeu. Ele já foi derrotado. Na cabeça dele, ele já perdeu. Aí passa semana, semana ele vai lá e na luta... Não, mas é que eu não preciso ganhar na primeira luta. Demora anos pra mim ganhar a minha primeira luta. Aí o cara já vai como um derrotado. Agora, se ele... Não, não importa que a média é tanto pra mim vencer. Não, eu vou pra essa primeira luta. eu vou dar a vida aqui, eu vou treinar, eu vou me dedicar, eu vou comer o que precisa ser comido, né? Eu vou comer os melhores alimentos, eu vou cuidar do meu sono. Eu não vou ficar o dia inteiro nas redes sociais gastando a minha energia cerebral. Eu vou focar no que precisa ser feito. E a minha luta é daqui a 60 dias. Então, esse cara que pensou 60 dias, pô, a prova é... final do ano, a prova é daqui seis meses. não importa. Você pensa, 60 dias, será que eu passaria? Você percebe que muda o senso, o foco? A mentalidade muda? E aí, tá, beleza, eu tenho que aprender esse conteúdo, porque a prova é daqui a 60 dias. A prova é... entendeu? E aí você, não, eu tenho que aprender esse conteúdo. Eu preciso memorizar esse conteúdo. e pra mim aprender, eu preciso ter uma boa nutrição, eu preciso ter um bom sono, eu preciso largar o sedentarismo. Né? E aí, sim, beleza. Aí, tem algumas estratégias, tá? Qual o suplemento que eu posso estar utilizando pra melhorar o meu sono? Né? Quais ferramentas que eu posso estar utilizando pra melhorar meu sono? Né? Então, pô, antes de dormir, eu não vou mexer mais nas redes sociais, porque as redes sociais, né, ela bloqueia as luzes ali do teu telefone, do teu smartphone, ela vai bloquear a produção de melatonina. A tecnologia produz, que é um químico extremamente importante para o sono. Então, duas horas antes de mexer, eu desligo as luzes, eu não mexo mais o meu telefone, eu vou tomar um banho, um banho quente, eu vou fazer um... eu vou escutar uma música calma, eu vou escutar uma música que eu gosto, eu vou fazer uma meditação, eu vou ler um livro, eu vou buscar um autoconhecimento, né? Eu vou fazer meu diário da gratidão, e aí eu vou dormir. aí a pessoa tem um sono de qualidade. Às vezes o cara não precisa nem de oito horas, às vezes com sete horas ele já está bem. Aí no outro dia ele tem mais atenção. Aí se ele tem mais atenção, ele aprende mais o conteúdo, ele memoriza mais o conteúdo. Se ele memoriza, ele aprende mais, ele tem mais resultado. Se ele tem resultado, se ele está vendo que está andando, que ele não está estagnado, ele tem mais vontade para começar a estudar no outro dia. Então são várias estratégias ali que você pode estar utilizando na sua rotina de estudo para você conseguir ter um melhor desempenho nos estudos. Não é uma pílula mágica. Quando eu falo passar em 60 dias eu estou falando estratégia, eu estou falando de um campeão, de um atleta mental. Tanto que essa metodologia que eu desenvolvi, que me ajudou a passar em medicina, que ajudou os meus alunos passados em medicina, se chama método atleta da mente. Ele funciona com ciclos de 60 dias. Então você sai de um perdedor e você começa a ser um vencedor, porque o atleta, o atleta de alto rendimento, ele é um vencedor. Ele não perde. O atleta de alto rendimento ou ele aprende ou ele ganha. Ele não tem derrota no vocabulário dele. Ou ele ganha ou ele aprende. Então imagina se o vestibulando de medicina começasse a pensar dessa forma, tivesse essa mentalidade, esse padrão de pensamento. Não é se eu errei ou acertei a questão, é sobre se eu aprendi com aquela questão. Você entendeu a diferença? Errei ou acertei? Não. Eu aprendi com essa questão? Eu memorizei esse conteúdo? Se cair essa questão que eu estudei hoje, no dia da prova, eu vou acertar? E daqui uma semana eu vou lembrar desse conteúdo? Daqui 30 dias eu vou lembrar desse conteúdo? Qual foi a estratégia de memorização que eu utilizei? Entendeu? E aí a gente começa a refletir sobre isso. Como é que está o meu estudo? Será que da forma que está eu vou chegar na medicina? Ou eu vou perder mais um ano de estudo? eu vou ... que está eu vou em que está em